Fala sobre o Balneário Público, porque o Balneário Público Municipal de Três Lagoas vai ofertar mais uma opção de lazer para a família neste domingo. Isso porque o projeto Tardezinha está de volta, com entrada gratuita. O repórter Emerson Willian tem as informações. O projeto Tardezinha no Balneário Municipal está de volta e a primeira edição do ano de 2024 vai ser realizada agora neste domingo. Sobre isso eu vou conversar com a Natália Leite, que é coordenadora aqui do Balneário, e vai falar para a gente sobre essa novidade. Natália, conta para a gente quais são as atrações, essa primeira tardezinha deste ano, o que vai ter, o que espera-se para o público aqui no Balneário neste domingo. Bom dia, bom dia a todos. Então, voltando com o projeto Tardezinha, será neste domingo, às 14 horas. Teremos atrações com Caraca Moleque, Grupo do Monte, Alba Alessa, Praça de Alimentação, entrada gratuita para todo mundo, para toda a família. Você citou as três bandas aí, você pode falar para a gente o que se espera da música, que tipo de música pode encontrar aqui na Tardezinha? Eu sei que vai combinar com o momento, né? Mas fala para a gente. É o que a população sempre gosta aqui do Balneário, né? Contamos com samba, né? O Caraca Moleque é um grupo de pagode muito bom, o Grupo do Monte também, e a Alba Alessa, que é uma mistura de samba, de MPB. Então, assim, as pessoas gostam bastante desse estilo aqui para a tarde. Certo. Mas os quiosques também estarão disponíveis caso as pessoas queiram alugar, né? Nesse dia. Sim, sim. Já estamos com a agenda aberta, tá? Desde segunda-feira. O agendamento é o mesmo, pode ligar para nós, pode vir aqui também. É 40 reais, né? O aluguel do quiosque. E a quantidade de pessoas é liberada. Agora, voltando sobre a Tardezinha, é um projeto que atrai muito o público, né? É uma demanda muito grande de pessoas. Vocês vão começar a fazer a primeira edição agora neste ano, mas aqui para frente vão ter mais outras edições também? Vai, vai sim, vai continuar. Porque o ano passado foi muito bem aceito pela população, não só de Três Lagoas, como da região. Porque o nosso público aqui, ele agrega bastante pessoas de vários estados também, né? Então, nós vamos colocar praticamente todos os meses, pelo menos uma vez no mês. Além disso, Natália, o balneário vai passar aí para uma melhoria entre esse ano e o ano que vem, né? Você pode contar para a gente também sobre essa novidade? Sim, sim. Nós vamos ter bastante, assim, vai ser em três etapas da nossa reforma aqui no balneário, né? A primeira será um deck na praia, com um tobogã também para a população. Nós vamos arrumar a nossa praia também e, por último, por último, tão esperado, nós vamos ter um restaurante. Um restaurante com praça de alimentação e, provavelmente, nós vamos colocar, assim, começar a colocar uma musiquinha ao vivo para agradar a todos. Olha, que legal. Então, muitas novidades aí, muitas novidades boas para o balneário, né? Muito obrigado pelas informações, Natália. A respeito da tardezinha aqui no balneário, você também encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.